Boa tarde a todos. Reaberta a sessão. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão sem encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 70.4 de 2020, autor do deputado Márcio Machado. Projeto de lei 128.5 de 2020, autor do deputado Márcio Machado. Projeto de lei 268.5 de 2020, autor do deputado Lércio Schuster. Projeto de lei 301.0 de 2020, autor do deputado Ricardo Alba. Projeto de lei 489.5 de 2019, autor do deputado Felipe Estevam. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 224.4 de 2020, autor do deputado Altair Silva. Ordem do dia. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 235.2021, autor do Governo do Estado. Altero o artigo 3º, 4º e 12 da lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no nome da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, pedido de informação 255, autor do deputado Lércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca dos problemas existentes na SC 477, referente ao trecho Papanduva-Major Vieira Canoinhas. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 256, autor do deputado Lércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca da obra da Escola de Educação Básica Senadora Evelazio Vieira, no bairro Itaupava-Zinha, em Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 257, autor do deputado Lércio Schuster, solicitando ao secretário da Infraestrutura, informações acerca do motivo da interdição da Ponte Pênsio, divisa dos municípios de Timbó e Dayal. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 258, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Saúde, informações acerca da narrativa feita pela imprensa catarinense, de que a referida secretaria de Estado multou a empresa Veiga Média em 3,3 milhões pela não entrega dos 200 respiradores pagos antecipadamente em 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 259, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações atualizadas acerca do procedimento licitatório da reforma da Escola de Educação Básica São José, localizada no município de São Joaquim. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 260, autor do deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário do Estado da Agricultura, da pesca e do desenvolvimento rural, informações acerca do processo licitatório e o programa finalístico da pasta, destinado à aquisição e distribuição de inseticida biológico BTI aos municípios catarinenses. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 261, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca do noticiário pela imprensa catarinense de que o Estado ultrapassou o limite de gastos prudenciais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estando, assim, impedido de receber recursos federais. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Para discutir, deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, desculpa, não é para discutir esse projeto, mas o anterior que passou é um requerimento pedindo a compra de BTI. Na verdade, o requerimento, ele solicita informações da secretária do Estado da Agricultura e da Pesca, informações acerca do processo solicitatório e o programa finalístico da pasta. Quem está pedindo, deputado Mauro? Deputado Fernando Kreling. Eu quero cumprimentar, e se o Fernando concordar, eu queria assinar junto com ele também. O deputado Fernando Kreling está em plenário aqui e está com as duas mãos sinalizando positivo. Ok. Pedido de informação... Em discussão, pedido de informação 261, de autoria do deputado João Amin, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 262, autor do deputado João Amin, solicitando à secretária do Estado da Casa Civil informações acerca de determinação de que a Secretaria do Estado da Fazenda realizasse estudos para implementar auxílio emergencial aos trabalhadores catarinenses. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 263, autor do deputado Ada de Luca, solicitando à secretária do Estado da Educação informações acerca dos cursos profissionalizantes ofertados ao Sedupe de Rio Fortuna. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 264, autor do deputado Apaulinha, solicitando ao secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, informações acerca do andamento do programa Investe Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 265, autor do deputado Felipe Estevam, solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca das instalações do IGP de Laguna. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções, moção 257, autor do deputado João Amin, cumprimentando a empresa via crédito Alto Vale, por ter sido premiada na non-edição do prêmio Green, please the work. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 258, autoria, deputada Luciana Carminati, manifestando ao secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ao Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho e à Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, apoio à manutenção da norma regulamentadora, número 36, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 259, autoria, deputado João Amin, cumprimentando o desembargador federal Ricardo do Vale Pereira pela eleição para presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 260, autoria, deputado Marcio Machado, apelando ao senador Joaquim Melo e aos integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense, que não meçam esforços em alterar a Lei 9.504, de 97, que permite impulsionamento de conteúdo por meio das mídias sociais através de pagamento, bem como alteração da Lei Complementar nº 6490, que determina desincompatibilização do servidor público em 90 dias antes do pleito para 45 dias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 261, autoria, deputado Padre Pedro Valdeceira, manifestando aplausos ao diretor catarinense Luiz Fernando Machado, roteirista Chico Caprário, e toda a equipe de trabalho, assim como os atores e as atrizes, pela premiação internacional do filme Albertina, com o melhor longa-metragem do Festival de Cinema Detective Crime Trailer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 262, autoria, deputado José Lopes, cumprimentando os policiais militares, soldado João Felipe Ferreira e Lucas Ferreira Anselmo, pelo ato de bravura, realizado em ocorrência no município de Viguaçu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 263, autoria, deputado Valnei Weber, apelando ao presidente do Conselho Diretor da Anatel, que não meça esforços em cobrar das operadoras de telefonia móvel a instalação de uma antena na localidade de Cachoeira de Fátima, município de Praia Grande. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimentos, requerimento 537, autoria, deputado José Lopes, solicitando à tesoureira da União Nacional dos Estudantes informações acerca da quantidade de recursos financeiros destinados à campanha Vida, Pão, Vacina e Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 538, autoria, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da Celesc informações acerca do cronograma de ações que serão realizadas pelo programa Celesc Rural. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 539, autoria, deputada Paulinha, solicitando à presidência da Celesc informações acerca da cobertura integral do Estado pelo programa Celesc Rural. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 540, 542, autoria, deputado Volney Weber, solicitando aos presidentes das empresas Ivo, Claro e Tim, urgência na instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Cachoeira de Fátima, município de Praia Grande. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, com o voto favorável do deputado Márcio Machado, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 513 a 527, 529 a 536 e 543. Esta presidência comunica, me arra aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações 722, 727 e 747 a 794. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Fala o uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Não é de hoje que eu combato a doutrinação por parte de professores, em escolas, em universidades. E é engraçado que muitas vezes, para contrapor aquilo que estou falando, os alunos, até os professores, vêm dizer que não existe doutrinação. E a cada dia e a cada fato, a gente tem demonstrado e mostrado na prática que existe, sim. Pode passar o vídeo, por favor. Só um pouquinho, espera aí, segura, segura. Este vídeo que eu vou passar para vocês, agora, pode ser... Este vídeo que eu vou passar para vocês aqui... Carlos Eduardo Souza. Só para eu explicar rapidamente. Este vídeo que eu vou passar para vocês aqui é de um professor da UFSC, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um ex-professor aposentado, que foi às ruas, disponibilizou o seu tempo para ir na rua, escrever, fazer pichação, que é crime, e escrevendo bobagens e mentiras em placas de obras. Pode passar o vídeo. Carlos Eduardo Souza. Me comprometo a fazer a limpeza. Hoje ainda, nem que eu valha a madrugada fazendo isso. Hoje é hoje. Oi? Hoje é quarta-feira, né? Dia 13. Dia 13. De abril de 2021. O seu Carlos aqui pichou toda a parede aqui da obra, aqui no bairro. E ele foi pego, né, com a mão na massa, e ele se comprometeu, ao invés de levar ele para fichá-lo, fazer a limpeza. Correto, seu Carlos? Correto. Por que o senhor trabalha, seu Carlos? Sou professor universitário e aposentado. É isso que eu prometi para eles. Eu falei que ia ficar, nem que fosse a noite inteira. Ah, o bumbum sai mais fácil. Boa noite. Hoje é dia 14 para 15, já dia 15, de 4 de abril. Um cidadão aqui, professor da UFSC, aposentado, veio aqui no patrimônio, cliente, pichou. Palavra é palavra. E nós conversamos, chegamos ao acordo dele vir limpar tudo. Ele me conhece, cara. E isso que eu estou fazendo. Palavra mesmo, eu faço. Então, vocês veem só, caros colegas, se um professor aposentado tem coragem para ir na rua fazer uma coisa dessas aí, imagina o que não faz dentro da sala de aula. E tu vê que a esquerda, ela não tem compromisso com a verdade. O compromisso deles é com narrativas, é com rotulações, e ficam tentando sustentar. Na campanha, era o fascista, era o machista, o racista, o sexista, o homofóbico. Aí se elegeu, é o cara que era, que queria queimar a Amazônia. Então, são pessoas que não têm compromisso com a verdade. Deputado, já é sério. Só um minutinho, deixa eu só finalizar, eu já passo a palavra. Então, são pessoas que não têm compromisso com a verdade. Aí eu fico imaginando o Bolsonaro vendo uma coisa dessa, um cara que sofreu um atentado na campanha, ser chamado de assassino. Aí chamam de psicopata pessoas que muito provavelmente defendem o Che Guevara, chamando o Bolsonaro de psicopata, o cara que matou com a própria mão mais de mil pessoas e admite isso. chamando de genocida. Sabe quem que é genocida? Que esse professor deve defender Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro. Esses são genocidas. Chame-os daquilo que você é. É isso que a esquerda faz. E aí, na pandemia, o presidente perdeu todo o poder, tiraram todo o poder dele de assumir a responsabilidade do combate à pandemia. Passaram para os prefeitos, governadores. Então, pouco pôde fazer nesse sentido e deixou em cargo deles. A questão das vacinas foi... Ele fez de forma correta ao esperar ter o aval da Anvisa. Imagina se ele compra as vacinas e depois a Anvisa não aprova. E aí ele fica ali com aquelas vacinas todas estocadas lá, que criticam ele por não ter comprado antes. Então, ele foi responsável com dinheiro público e criticam ele por conta disso. Mais de 60 bilhões que ele disponibilizou. Não fez mais que obrigação, mas ele fez a parte dele. E o STF querendo abrir CPI contra o presidente, só contra o presidente. Temos aí dois governadores afastados por má gestão e desvio de dinheiro, em algum caso, de governadores. Prefeitos reclamando de ele ter falado para essa CPI abranger para prefeitos. Lá em Manaus teve servidor público que desviou dinheiro sendo preso porque desviou recurso do combate à pandemia. E é o presidente que tem que ser investigado. É lamentável. Então, mais uma nítida manifestação de um professor totalmente descolado da realidade, tentando emplacar narrativas. Não é fato, são narrativas, são apelidos. Parece uma criança da quinta série que inventa um apelidinho para o amigo. Uma parte para o deputado. Deputado Jessé, para colaborar com vossa excelência, eu também acho um absurdo que muitas pessoas fazem isso, e não só com relação à ideologia política, mas outras coisas também. Eu acho que se alguém quer escrever, mandar uma mensagem, que vai escrever na sua casa, vai escrever no muro da sua casa, e não no muro do patrimônio público ou, às vezes, até no muro do patrimônio privado, de empresas. Eu acho um absurdo isso, essas pichações. E também causa espanto quando são frases como aquelas que vossa excelência acabou de passar aí, que incentivam o ódio, que incentivam posturas extremistas no nosso país. Então, minha solidariedade à vossa excelência. E eu acho que, se alguém quiser mandar uma mensagem, que mande nas suas redes sociais, ou que faça a pichação do muro da sua casa, mas não no muro de empresas, não no muro de órgãos públicos. Aqui, na beira-mar continental também, as pessoas pichando, às vezes, colocando palavras de baixo calão, é realmente uma situação que eu creio que o Brasil não se presta mais a isso. Eu acho que o nosso país evoluiu. Se alguém quiser falar mal de A ou B, que use as suas redes sociais, ou que use o muro da sua casa, mas não o muro do patrimônio público, que isso é gasto depois, ainda que a polícia conseguiu fazer com que ele mesmo corrigisse. Se não, é gasto para o poder público, é gasto para a empresa, é gasto para as pessoas físicas. Então, parabéns pela colocação de vossa excelência. Uma parte, deputado Felipe Estevam. Parabenizar o deputado Gessé. E tem coisa que a gente olha que fica estarecido, porque não trata-se de um adolescente, de uma criança, de um professor universitário. Hoje, as plataformas digitais, é um mecanismo tão legal de você expressar a sua crença. Agora, fazer a pichação, parabenizar o deputado Gessé, sempre muito firme, e a polícia militar, que soube dar um corretivo, sabe o que a gente dá? Eu dou no meu filho de cinco anos, quando faz arte, tu sujou, não vou nem registrar o boletim, mas tu limpa. Parabéns à polícia militar, que deu um baita corretivo, que sirva de exemplo. Nós estamos no século XXI, as plataformas digitais dão a amplitude, a voz de qualquer indivíduo, e tem gente que defende tanta coisa doida, pichar, sujar. Olha, parabéns, deputado, que sirva de exemplo. E um professor universitário desta idade, tem coisas que a gente não acredita, eu parei, fiquei olhando aqui, estarrecido, porque simplesmente sem explicação. Parabéns à vossa excelência, por ter trazido o tema à tona aí. Parabéns. Obrigado. Deputado Maurício Curdilac. Eu quero reconhecer aí a importância da apresentação, deputado Jessé. E ali quem pegou ele foi o proprietário, é uma empresa particular, pelo que dá para ver, com segurança que é particular, porque se fosse a polícia militar, era capaz de estar respondendo a abuso de autoridade, por fazer um sem-vergonha desse, que estava danificando o patrimônio público, ter que apagar. E no mínimo, o que tem que fazer isso aí é apagar, ou pagar os danos que ocorreram. Esse pessoal acha que internet e patrimônio dos outros, e público, não é de ninguém. Parabéns. Mais um minuto, deputado. Não, fechou. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, o deputado Felipe Estevam. Dez minutos, deputado. Pela ordem, senhor. Pode falar? Pois não, deputado. Eu só queria fazer uns registros aqui, aproveitando, deputado Berlano. O gabinete hoje recebeu, acho que muitos colegas também, prefeito Paulo Bueno de Camargo, de Mato Costa, o vereador Alvir Tomaszewski, secretário da Indústria e Comércio, Anselmo Bertotti, e o despachante, Marcelo Carneiro Blechfeld. Também esteve o nosso gabinete, o prefeito Claudinho, de Guarujá do Sul, prefeito Cláudio Júnior, Weschenfel, o vice-prefeito, nosso amigo, Noé Nauro Benetti, o Claudinei Pedro Amon, que também estava junto. E de Timboa, nós estivemos com o prefeito Jorge, Jorge, numa audiência na Secretaria da Segurança Pública, na Polícia Civil, e também com a presidenta da Câmara, Gilmara Maria Badarat Giotti, e a Juliana Santos Cleto. E saudar o vereador Ivanir Nilson, e João Alves de Urubici, que estiveram no... Mais 30 segundos. Agora à tarde, senhor presidente, eu recebi com muita alegria para tratar de assuntos de Balneário Camboriú, o vereador Marquinhos Kurtz, presidente da Câmara de Vereadores de Balneário. E está no gabinete o vereador Alfredo Gransobrinho, o arquiteto Lino Fonseca Gil, e a Ana Cristina Gran, que está de aniversário, do município de Corupá. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos aí à casa. Felipe. Muito boa tarde aos nobres colegas parlamentares. Quando assumi a presidência, o desafio da presidência da Comissão da Pesca, a gente sabia que enfrentaria adversidades, como todo desafio que a gente encara na vida sempre, as circunstâncias de adversidade para enfrentarmos. Mas eu não imaginei que seria um desafio tão grande. Nós precisávamos de dados, e praticamente não havia dado algum. Iniciamos do zero. Prova que o nosso pescador catarinense sempre ficou meio marginalizado pelo poder público. Nunca houve a devida atenção. Sou filho de pescador, vivi a cultura da pesca, da pesca artesanal. Comecei a ter contato com outras áreas, como o presidente da comissão, a psicultura. Mas a pesca, a maricultura, mas a pesca extrativista tem desafios. E quando a gente pensa que já enfrentou todas as adversidades, todos os ventos contrários, sempre surgem desafios que às vezes nos deixam triste. E a gente fica estarecido com as adversidades. Enfrentamos, por exemplo, aquela lei rio-grandense que botava restrições até 12 milhas na orla rio-grandense. Ou seja, um Estado tentando legislar ou mandar em águas que são da União. E aí travamos uma batalha que terminou, foi judicializada, terminou no Supremo Tribunal. Graças a Deus, foi muito trabalho, foi muito empreendido, muita força, mas conseguimos, depois de uma batalha judiciária, vencer essa etapa. E agora, quem enfrenta uma grande tempestade, uma grande adversidade, não bastasse as tempestades que já enfrentamos nos mares da vida, e no mar, literalmente, vem uma tempestade na questão da legislação. Deixa eu ler aqui uma portaria. A Secretaria da Agricultura de Pesca, o mapa publicou dia 8 de abril de 2021 no Diário Oficial da União, uma portaria, a portaria de número 106, de 7 de abril de 2021, que estabelece a autorização de pesca especial temporária, o limite de embarcações, as cotas de captura e as medidas de monitoramento e controle para a temporada de pesca da Tainha, do ano de 2021, nas regiões sudeste e sul do Brasil. Para a modalidade de cerco traineira, barra traineira, a temporada de pesca ocorrerá entre o dia 1º de junho, é a tradição, né, e 31 de julho de 2021. E serão emitidas autorizações de pesca especial temporária, no máximo, para 10 embarcações. Além disso, as cotas estabelecidas para esse ano é de 605 toneladas, sendo a cota individual de 50 toneladas por embarcação, autorizada com admissão de captura de até 20% acima da cota. Já para a modalidade de emalhe anilhado, cuja pesca ocorrerá de 15 de maio a 31 de junho de 2021, serão 130 embarcações com a cota de 780 toneladas. O pescador se preparou o ano inteiro para essa safra da tainha. É a temporada onde ele consegue capitalizar algum recurso, muitas das vezes, para subsistir até a próxima temporada. E ali é onde ele compra, talvez, um eletrodoméstico novo, onde ele faz um fundo financeiro, às vezes até para a própria manutenção da embarcação, às vezes para comprar uma rede nova, porque a rede já está velha, já tem inúmeros furos, já não dá mais para fazer o cerco. Alguns pescadores, como eu conversei hoje, fazem financiamentos de embarcação, financiamento da rede, de reparo de motor ou de motor, e aí eles se prepararam o ano inteiro. São centenas e centenas de pescadores que extraem o sustento para a sua mesa do mar, esperaram até esse momento. E aí, subitamente, de repente, sai uma portaria, diminuindo de maneira muito significativa, o limite para a pescaria da Tainha. Estão frustrados, tristes, há uma revolta, querem protestar, querem brigar, mas eu entendo, hoje pela manhã, eu caminhei em alguns galpões de pesca, até gravei aqui pertinho da Ponte Estilo e Luz, uma pequena fala, mas eu me compadeci, porque vimos no olhar de cada pescador, a frustração no coração, porque se prepararam, investiram, e agora vão ter um prejuízo tremendo, porque esse pequeno limite, antes estivesse talvez, proibido então, porque não dá para subsistir, é muito pequena, diminuir o número de embarcações, isso aquele que ainda pode, que ainda tem o seu barco autorizado, e fora aqueles que não vão conseguir pescar, esses cardumes, não estou falando de pesca industrial, que os ambientalistas brigam muito, que é predatória, não estou falando daquelas pescas, daqueles barcos estrangeiros, que usam sonar, que usam até satélite, para localizar o cardume, que usam muitas ferramentas tecnológicas, para ter um cerco, onde pode se considerar predatório, estou falando de pescador artesanal, que no máximo, vai pegar um cardume, que se der sorte, o vento certo, o tempo e as circunstâncias certas, vão descer para o litoral, para a costa, não é predatória, com dados científicos, que são embasados, não sei no que, porque não há uma fundamentação, quando a gente começa a comparar esses dados, eles ficam, não batem as informações, então não é dado, com 100% de comprovação, simplesmente no olho, no achismo, de algum professor universitário, que simplesmente foi lá, vendeu o seu peixe, e aí através de uma legislação, ele consegue, então, provocar uma ruptura, uma lesão, aquilo que é cultural, em toda uma classe, que se preparou o ano inteiro, muitas das vezes, um professor universitário, que nunca teve um contato, nunca entrou em um converse, simplesmente, escreveu a sua tese, e aí é absolvida, e o pescador, toda essa cultura que temos, esse pescador, que se preparou o ano inteiro, de repente, tem que se deparar, com essa situação triste, é triste a situação do pescador, que vive a mercê, dessa legislação, que às vezes é ultrapassada, e não atende, a necessidade do pescador, então eu deixo aqui, essa palavra de repúdio, a essa ação, do mapa, que deixou o pescador catarinense, a ver navios, a gente, ficou tão animado, e tão feliz, porque entenderíamos, que teríamos uma voz, uma representatividade, e de repente, o pescador catarinense, fica mais uma vez, abandonado, se sentindo traído, revoltado, porque foi revoltante, de repente, subitamente vir, algo que eles não estavam preparados, até tem um vídeo, que eu gravei, se puder soltar, tivemos conversando, com inúmeros pescadores, nesse dia, Olá querido amigo catarinense, eu sou o deputado estadual, Felipe Estevam, estou aqui com a Mayara, que é minha coordenadora, aqui na Grande Florianópolis, hoje eu e a Mayara, percorremos, na região da ilha, do continente, os galpões de pesca, conversamos com lideranças, pescadores, e nós estamos fazendo um trabalho, há algum tempo, pela comissão da pesca, voltado ao pescador catarinense, mas estamos aqui, para falar em específico, da pesca da tainha, veio uma liminar, veio, saiu uma portaria, diminuindo significativamente, a quantidade, que o pescador catarinense, pode pescar, eu estou falando de pescador artesanal, que se preparou o ano inteiro, financiou, fez empréstimo, financiando rede, financiando, para manutenção da embarcação, preparando o motor, e é o momento, onde ele faz uma reservinha, para viver, até a próxima safra, compra algum eletrodoméstico, ou seja, é o pão, na mesa, deste trabalhador catarinense, sai uma portaria, de modo, subitamente, sem avisar ninguém, eles não estavam preparados, diminuindo, significativamente, a quantidade, que eles podem pescar. E lembrando, deputado, que é a pesca artesanal, não é aquela pesca industrial, que dizem ser predatória, não vai ser utilizado radar, vai ser a pesca artesanal. Bem lembrou, Mayara, não é usado aquele sonar, esses equipamentos tecnológicos, até imagem de satélite, eles usam, essa pesca de outros países, que acabam capturando esses cardumes, que por aqui passam na nossa costa, deixam de fomentar a nossa economia, então vamos entrar nessa luta, vamos provocar uma audiência pública, Mayara vem fazendo esse contato na ponta com os pescadores, e nós vamos abraçar essa luta, vamos lutar por você, pescador catarinense. Quando nós temos essa segurança, que estará aquele dinheirinho na conta, onde você vai custear a educação do filho, onde você vai se vestir, pagar a luz, pagar a água, fazer o rancho, quando você tem essa segurança, agora coloque-se, você na pele de um pescador, que depende, é cultural, é de pai para filho, ele já tem essa cultura, ele é um homem do mar, do mar ele extrai o sustento para a sua casa, e aí a gente conversando com eles, tendo esse contato humano, a gente sente a frustração, e eu fico feliz de ser uma voz do pescador catarinense, entre tantas bandeiras nobres que levantamos aqui, ser uma voz de você amigo pescador aqui no parlamento, não vai faltar força de vontade, determinação para protestar, para lutar, para buscar levar um pouquinho da realidade de vocês, ao governo federal, que talvez não sente o que vocês sentem na pele, eu sou filho de pescador, eu já vivi, muitos anos da minha vida, dentro dessa atmosfera, com o sol, às vezes que queima a pele, entrando no mar, contando com a sorte, com a benção de Deus, não sabendo se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai lograr sucesso, na empreitada daquele dia, e muitas das vezes, passa semanas, sem pescar nada, então, eu quero me colocar à disposição, toda a nossa estrutura, todo o gabinete está voltado, para lutarmos, essa batalha que é nobre, por vocês, espero que a gente consiga apresentar, um resultado significativo, governo federal, aos nossos representantes, olhem com carinho, revejam, essa, né, essa, essa ordem que veio, que limita, que lesa, que declara praticamente, a morte da pesca artesanal, da tainha em Santa Catarina, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe, não havendo novos inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra, ordinária, para amanhã, no horário regimental, está encerrada a sessão. Obrigado.